Em Frei Paulo, o problema não é o estádio, mas sim uma disputa política e quando isso acontece, quem perde é quem? O futebol. Mesmo assim, o Frei Paulistano investiu alto. Viu para o Médio surpreender os chamados grandes do Sergipão 2017. Ano passado, deu tudo certo. O Frei Paulistano surgiu para o futebol profissional e logo no primeiro ano foi campeão da segunda divisão. Festa no estádio novinho em Folha. Só que muda o ano e olha só onde o time está treinando. Um impasse entre a diretoria do clube e o novo prefeito da cidade está prejudicando o futebol de Frei Paulo. O clube investiu alto e trouxe jogadores como Carlinhos Bala, campeão da Copa do Brasil pelo esporte. Aos 37 anos, o atacante irreverente é uma das atrações do Sergipão 2017. O técnico é o pernambucano William Rodrigues, que já trabalhou no Lagarto e estava no futebol paranaense. A gente vem desenvolvendo os trabalhos de campo reduzido para ganhar força específica e trabalhar mais a posse de bola. Para que a gente possa ter um condicionamento melhor físico e com isso desenvolver a parte técnica. Para que no início da competição que será contra o Armadense, a gente possa estar pelo menos 60% a 70% para a externa. Por conta do impasse sobre a liberação do estádio, a estreia do Frei Paulistano contra o Armadense foi transferida para quarta-feira e será no estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana. Apesar de não estrear em casa, o time até que gostou da mudança. Se fosse o jogo no domingo, teríamos 10 dias de treinamento, era muito pouco. Então a gente ganha mais 3 dias e automaticamente a equipe vai ter um melhor condicionamento. Mas pelo menos a gente vai com um pouco da nossa cara já para o início da competição. O presidente da Federação de Futebol, Milton Dantas, entrou em ação para resolver o impasse entre Prefeitura e Frei Paulistano. Após uma reunião com o novo prefeito, ficou definido que o time vai treinar durante 3 dias no estádio novo e também mandar os jogos na cidade de Frei Paulo. Mas ainda assim será feito um documento para regularizar a situação. Por isso, a estreia do Frei Paulistano contra o Armadense será mesmo quarta-feira em Itabaiana.